salve pessoal estou fazendo este vídeo para mostrar a nova atualização que foi lançada agora hoje dia 8 de abril de 2022 atualização 1.23 olha esses três bonecos novos azul é de milho verde é de distância e vermelho é de mês e também tem para comprar aqui na loja uma aba nova com os bonecos à venda milho distância e mês custa 250 diamantes cada boneco boneco de milho 250 diamantes boneco de distância 250 diamantes e boneco de magia 250 diamantes mas tem esses bonecos aqui fora e tem o da loja qual a diferença olha se você clicar aqui no boleto de milho mostra que você tem um tempo free tempo grátis de 12 horas e tem um tempo pago então você pode acumular esse tempo grátis ou você pode comprar aqui no botão 50 horas de treino por 100 diamantes então você pode comprar com diamantes ou você pode acumular de graça aí você pode clicar aqui no botão de treinar pronto tá treinando ali o boneco de milho que eu cliquei offline um minuto depois olha lá 10 pontos de milho e 10 pontos de de distância lá após um minuto de treino bom então se eu clicar no boneco e treinar eu vou treinar mili se eu clicar no verde distância ou clicar no vermelho magia então tem os bonecos grátis na cidade tem aqui na site 1 e também lá na site 2 vamos lá dar uma olhada então tem os bonecos da site 1 tem os bonecos aqui na site 2 os mesmos bonecos azul mili verde distância e vermelho de magia e também o vendedor aqui também tem os três bonecos da venda então se você quiser treinar mili distância ou made você pode ir na site 1 ou na site 2 e aqui tem a venda na loja os três bonecos também qual a diferença de você treinar nesses bonecos ou ter o boneco no seu inventário eu já comprei os três bonecos aqui para fazer o teste boneco de mili um boneco no boneco de magia de distância vamos mostrar então qual a diferença a diferença é essa você vai poder estar no seu local de treino e você vai apenas fechar o jogo um minuto depois depois você volta e olha só magia distância e mili e tem a defesa também após um minuto se você tem os três bonecos você lupa as três skills e agora vamos fazer o teste e apenas com um boneco vamos guardar aqui os bonecos e vamos levar apenas o boneco de mili e vamos fazer o teste de um minuto então você está no seu local de treino você fecha o jogo um minuto depois você volta então você vai ganhar a cada minuto 10 pontos de mili e 10 pontos de distância então cada boneco que você levar junto é habilidade que você vai upar então você ganha 10 por minuto e com dois bonecos vamos ver vamos levar o boneco de distância agora agora eu tô com um mili de distância dois bonecos vamos ver o que vai acontecer após um minuto de treino mili e distância vamos testar olha agora com um minuto de treino eu ganhei 5 de mili e 5 de distância e 11 de defesa ou seja com dois bonecos você divide então o skill que você treinou e agora com três bonecos e você vai ganhar skill e vai dividir ela em três vamos testar para vocês verem aqui e aí e aí e aí e aí e aí ou seja lá dividiu em três mili e quatro pontos distância quatro pontos magia quatro pontos e E a defesa 3 Então aqui a comparação Um boneco Dois bonecos E três bonecos Como que eu faço então Pra ganhar esse tempo de treino Offline, desligado Então você pode entrar aqui Nos status e ver Offline treino E eu tenho 11 horas E 58 minutos Como que eu faço então pra aumentar Apenas jogando o jogo Você pode estar treinando Parado aqui E você vai estar upando O seu treino offline Também pra usar depois Então apenas treinando E você vai acumular Você pode estar farmando também Que vai estar acumulando Então o máximo que você consegue acumular Offline é 50 horas Então você vai juntar no máximo 50 E vai gastar depois O treino offline também não gasta flecha Não gasta mana E não gasta estamina Bom pessoal Essas são as novidades Da atualização 1.23 do Rockwai Espero ter ajudado aí Com muitas pessoas com dúvidas Estavam me perguntando Uma ajuda Ou eu preferi fazer um vídeo Pra poder Todo mundo ficar sabendo Das novas atualizações E como que ela funciona Qualquer dúvida Deixa seu comentário Deixa o like E compartilha Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.